Hoje vou ensinar vocês a fazer o melhor cookie de chocolate sem glúten. Oi pessoal, eu sou a Mirada Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer a melhor receita de cookie de chocolate sem glúten. Eu garanto que vocês não vão reconhecer depois de feito se tem farinha ou não tem farinha. Na verdade, eu não tenho problema com consumo de glúten. Aqui também as pessoas em casa não têm essa dificuldade. Só que, como eu sou judia, temos a festa de Páscoa, na Páscoa judaica, a gente não consome farinhas e cereais fermentados. E disso surgiu a necessidade de fazer um cookie bem gostoso, bem parecido com aquele que a gente come durante o ano, que está na terceira aula no meu canal, este cocantinho que todo mundo gosta. Eu fiquei trabalhando nessa receita e no final conseguimos uma receita maravilhosa. E eu garanto que vocês vão ter dificuldades de distinguir entre um cookie e outro, com glúten e sem glúten. Na verdade, no meu canal, tem várias receitas que seguem a mesma linha de raciocínio, que o objetivo delas era para atender a necessidade da Páscoa judaica e acabam ajudando também pessoas que não podem consumir glúten. Aproveitem, é só escolher o playlist sem glúten. Vamos começar, aqui temos fécula de batata, farinha de amêndoas, se vocês não têm, podem também moer no liquidificador, com casca, o cookie vai ficar com a cor um pouquinho mais escura sem problema. Temos açúcar, açúcar mascavo escuro, dois ovos, óleo vegetal, baunilha, sal, bicarbonato de sódio e fermento químico. O chocolate em gotas eu dividi em duas quantidades separado. Pessoal, uma observação aqui que eu quero falar, o bicarbonato de sódio é importante não ultrapassar a quantidade, porque ele deixa o cookie mais amargo e o fermento químico, se vocês prestem atenção, a quantidade que eu coloquei aqui é menos do que no cookie com glúten, é importante seguir exatamente a quantidade, porque no cookie sem glúten, se a gente colocar demais fermento, ele em vez de ficar um cookie redondo, vai ficar uma massa achatada e crocante, todos os cookies vão ficar conectados um no outro, vão ligar um no outro e fica deformado. Então, realmente, tentem seguir exatamente a proporção entre as farinhas, os ingredientes certinho, porque faz diferença, tá bom? Agora, uma vez que temos tudo isso, a receita é fácil. Colocamos todos os ingredientes na batedeira, menos o chocolate e vamos começar a bater. Vamos lá. Vamos lá. Vamos bater em velocidade 2 até começar a formar uma massa. Quando começa a formar a massa, acrescentamos a primeira parte das gotas de chocolate. Continuamos só até formar massa uniforme. Pronto. Vamos tirar a massa. Como ela é um pouco grudenta, podemos molhar um pouquinho os dedos e passar tudo na bacia. Agora, vamos pesar bolinhas de 30 gramas e colocar em uma bandeja forrada do forno. Colocar eles com espaço entre um e outro. Eu gosto de usar colher de sorvete com ejetor, assim, solta fácil. E para não grudar tanto, a gente molha na água um pouco. Eu uso colher com diâmetro de 3,5 centímetros, mas vários tamanhos podem servir. Podemos molhar um pouco os dedos, fazer bolinha e colocar. Agora, nós vamos achatar cada bolinha um pouco. Podemos usar os dedos ou a palma da mão. Então, assim, apertando, achatadinho. Importante achatar, porque nós queremos cookie crocante. Deixem espaço para ele crescer, tá bom? Vamos colocar o resto do chocolate em gota em cima do cookie. Bem no meio, porque o cookie cresce e aí ele espalha o chocolate. O cookie está pronto para entrar no forno. Vou fazer o resto dos cookies aqui e vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus, 15 minutos. Pessoal, o cookie está pronto. Espere esfriar um pouco, porque senão ele quebra. E vamos degustar. Quem pode dizer que isso não é de farinha de trigo? Então, é isso. Até aqui por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações, apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me acompanhe no Instagram. Lá você vai ver o que mais vamos aprender aqui no canal. Tchau! Até o próximo vídeo.